Sejam os pontos A de coordenadas 0,0, B de coordenadas menos 1,1, C de coordenadas 1,2, D de coordenadas 4,1 e E de coordenadas 3,1,5, a reta R passa por A e corta o lado CD, dividindo o pentágono A, B, C, D, E em dois polígonos de mesma área. Determine a soma das coordenadas do ponto de interseção da reta R com a reta que liga C e D. Aí você tem os itens, você pode pausar o vídeo e tentar resolver e logo em seguida dá uma olhada aqui na nossa resolução. Vamos em frente. Bom, eu fiz aqui uma figura representando a situação. Temos aqui o ponto A de coordenadas 0,0, o ponto B de coordenadas menos 1,1, o ponto C de coordenadas 1 e 2, o ponto D de coordenadas 4 e 1 e o ponto E de coordenadas 3 e 1,5. Formou-se aqui o pentágono A, B, C, D, E. Ele pede que a gente determine as coordenadas de um ponto aqui em cima da reta que passa por C e D, de tal sorte que a reta R, que passa por A e por esse ponto, divide o polígono, o pentágono, em dois polígonos de mesma área. Então, em dois quadriláteros de mesma área. Ok? As coordenadas desse ponto a gente não sabe, chamei de X e Y, a gente quer determinar X e Y e somar, né? Calcular o resultado da adição de X e Y. Já, X e Y não são quaisquer, né? É um ponto especial aqui, ó. P é um ponto especial, de maneira que esse polígono, esse pentágono, fica dividido em dois quadriláteros de mesma área. Ok, para começar a fazer, decidi calcular a área do pentágono, né? A gente tem que conhecer a área do pentágono, porque aí a gente divide essa área por dois e fica sabendo quanto que vai ser a área de cada quadriláterozinho desse, ó. Esse quadriláterozinho aqui e esse outro aqui de baixo, certo? A gente calcula a área do pentágono e divide por dois para saber quanto que vai ser a área de cada um, certo? Isso vai nos ajudar a encontrar aqui as coordenadas do ponto P. Como que eu fiz? Eu visualizei aqui, ó, um retângulo contendo o pentágono, certo? Calculei a área do retângulo, que é fácil, base vezes a altura. A base, você calculando daqui para cá, vai medir quanto? Cinco unidades, certo? E na altura aqui medir dois. Então, cinco vezes dois, dez. Tá aqui. Aí eu fui descontando, fui tirando as áreas, certo? Aqui que estão mais ou menos em cinza aqui, né? Fui descontando alguns triângulos, três, quatro triângulos. E esse trapéziozinho aqui, né? Por exemplo, esse triângulozinho aqui, ó, metade de um quadrado de lado um. Então, a área um meio, tá certo? Esse triângulozinho aqui, ó, ele é a metade de um retângulo de lados dois e um, certo? Então, lados dois e um seria a área dois, né? Só que a metade fica só um. Por isso que você tem menos um aqui. Esse daqui, ó, base três e altura um. Então, o retângulo de área três, só que esse triângulozinho aqui é só a metade. Então, três sobre dois. Esse triângulozinho aqui, ó, base três e altura um meio. Então, três meios. Como você divide por dois, fica três quartos, né? Fiz logo do triângulo, tá? E aqui esse trapézio. Base maior medindo um. Base menor medindo um meio. Um mais um meio é três meios. Vezes a altura aqui é um. Continua três meios. Dividido por dois, fica três quartos. Então, do retângulo grande, tirei essas sobras aqui para ficar só a área do pentágono. Então, a gente faz essas continhas, né? Como é que eu fiz essas continhas? Bom, aqui, cinco vezes dois, botei logo dez. O que mais? Esse menos um meio com menos três meios, juntei aqui, ó. Menos quatro meios. Esse menos um, repeti. Menos três quartos com menos três quartos é menos três meios, tá? Continuei fazendo, ó. O dez com menos um ficou só nove. Menos dois, menos quatro meios, menos três meios ficou menos sete meios. E nove menos sete meios, você pode multiplicar aqui. O dois com nove dá dezoito. Dezoito menos sete, onze. Então, onze meios é a área do ABCDE, do pentágono. A gente quer saber a metade disso. A metade disso vai ser cinco vírgula cinco meios. Posso escrever assim? Não tem problema, na verdade. A metade da área do pentágono é cinco vírgula cinco dividido por dois, tá? Então, é a área que deve ser, que deve ter esse quadriláterozinho aqui, ó. A área dele deve ser cinco vírgula cinco dividido por dois. Então, eu decidi calcular a área dele, igualar cinco vírgula cinco dividido por dois para determinar as coordenadas desse ponto P aqui que está faltando. Então, para determinar a área desse, eu podia ter feito com esse outro aqui, certo? Só que eu achei que esse daqui ficava melhor, sabe? As coordenadas aqui são mais sossegadas. Por exemplo, aqui tem esse 1 meio aqui, poderia me prejudicar na hora das contas. Pegando esse quadriláterozinho aqui, ó, as coordenadas são todas de números inteiros, exceto a gente vai ver as coordenadas do ponto P. Aqui, ó, zero, zero. Aqui, ó, menos um. Aqui, ó, um, dois. Tão facinho, né? Então, o que eu fiz? Eu calculei logo a área desse triângulo, ó, ABC, e vi quanto que dava, né? Vi quanto que dava. Aí, depois, é só completar com a área desse outro triângulozinho aqui. A gente tem fórmulas na geometria analítica para fazer isso com tranquilidade. Então, a área do triângulo ABC é 1 meio, então, aqui é a metade, do determinante formado ali com as coordenadas dos pontos, né? Sendo que a coluna da direita é toda igual a 1. Você vai ver. Aqui, ó, você tem as coordenadas dos pontos, tipo o ponto A, zero, zero. Aí, você completa aqui a linha com 1. O ponto B, ó, menos um, um. Aí, tá aqui, ó, menos um, um. E você completa aqui a linha com 1. E lá em cima, o ponto C, ó, um, dois. E você completa aqui a linha com 1. Então, calculando esse determinante dá menos 3, só que a gente pega o módulo, certo? O módulo de menos 3 é 3. Então, a área do ABC, esse triângulo aqui, que ele é uma parte do quadrilátero, cuja área deve ser 5,5 sobre 2, né? A área do triângulo ABC é 3 meios. E daí? 3 meios. Então, o que falta para completar o 5,5 sobre 2 é 2,5 sobre 2. Se você somar 3 meios com 2,5 sobre 2, vai dar 5,5 sobre 2, concorda? Se você somar isso com esse, dá 5,5 sobre 2. Bom, então a área do ACP, esse triângulozinho aqui, ó, deve ser 2,5 sobre 2, tá? Bom, agora a gente vai calcular, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Com esse triângulozinho. Calcular a área dele, forçar a ser 2,5 sobre 2 e ver o que a gente encontra. A área do ABP. ABP? Hum, não era para ser ABP, não. Era, não, ó. Aqui era para ser ACP. 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 Vamos ajeitar isso. Pronto. Calculando a área do ACP. Como é que fica a situação, né? Ela vai ser também o meio do módulo de um determinante, né? O determinante formado aqui com as coordenadas dos pontos AC e P. Como é que fica isso? Do ponto A temos 0,0, aí completa a linha com 1. Do ponto C temos 1,2, completa a linha com 1. E do ponto P temos XY, completa a linha com 1. Então, você tem aqui o cálculo do determinante da Y menos 2X. A gente vai calcular com o módulo aqui, certo? Como a gente viu, a área do ACP deve ser 2,5 sobre 2. A gente pode cancelar aqui esse 2. Então, a gente encontra essa relação Y menos 2X, um módulo disso, na verdade, deve ser igual a 2,5. Daí, a gente não tem mais muito o que fazer, a não ser avaliar a relação entre XY, uma vez que esse ponto vai estar em cima da reta que passa por C e D. Então, investigamos aqui a equação da reta que passa por C e D. Usei aquela fórmula, você tem Y menos Y do ponto igual ao coeficiente angular que multiplica X menos o X do ponto. Calculando o coeficiente angular da reta que passa por C e D, você pode fazer o quê? Aqui, ó, 1 menos 2 dá menos 1, que é o coeficiente angular. 2 menos, aliás, 4 menos 1, 3. Então, aqui é o coeficiente angular e você pega um dos pontos. Eu peguei esse ponto aqui de cima, o ponto C. Então, você tem Y menos 2, aí X menos 1. Aí, é só trabalhar um pouquinho com isso aqui. Passa esse 3 multiplicando, ficou 3Y menos 6. Distribui esse menos 1, ficou menos X mais 1. Passa esse menos 6 para o outro lado, ficou mais 6, com esse mais 1 ficou mais 7. Então, eu encontrei essa relação 3Y igual a menos X mais 7. Já temos outra relação aqui, Y menos 2X, o módulo disso é 2,5. Então, vamos combinar essas duas. Para combinar, eu peguei essa daqui e multipliquei por 3. Porque aqui apareceu 3Y, eu não queria lidar muito com frações. Aí, eu preferi multiplicar essa aqui todo mundo por 3, certo? O 3 pode entrar no módulo, sem problema. Ficou 3Y menos 6X e 3 vezes 2,5 dá 7,5. Aí, o 3Y eu troquei, dá menos X mais 7. Menos X mais 7. Menos X com menos 6X ficou menos 7X, mais 7 está aqui. Tinha 7, 7 aqui, eu coloquei menos 7 em evidência. Menos 7 em evidência aqui dentro do módulo. Separei em dois módulos, produto de dois módulos. Um deles ficou X menos 1. Aí, o outro ficou módulo de menos 7, que dá 7. Passei dividindo aqui o 7,5. Ok, e daí? Eu vi que aqui, ó, vai ter uma solução com X positivo e outra com X negativo. Claro, X tem que ser positivo, certo? X tem que ser positivo, porque o ponto P está aqui, ó. A abscissa dele vai estar entre o 4. Então, só considerei logo a solução positiva. Tá? Passei o menos 1 para lá, somando mais 1, que é a mesma coisa de 7 sétimos, e juntei com essa fração aqui. Então, para lidar com isso aqui, eu decidi multiplicar todo mundo em cima e embaixo por 2. O 7,5 virou 15, o 7 virou 14, e esse 7 virou 14 também. Somando 15 mais 14 dá 29. X é igual a 29 quatorzeavos. A partir daí, ó, só substituir aqui na equação da reta, né, e determinar o valor de Y. Então, com X igual a 29 quatorzeavos, trocando bem aqui, ó, fazendo as continhas, você encontra Y igual a 23 quatorzeavos. Como ele quer a soma, né, das coordenadas, ele quer X mais Y, apenas somar essas frações com denominadores iguais. Muito fácil, só repetir o denominador, operar com os numeradores. 29 mais 23 dá quanto? Dá 52. 2, amplificando aí por 2, você encontra 26 sétimos. X mais Y, 26 sétimos. E tem correto e tem C de casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você apoia essa iniciativa, dê like, cara. Favorite o vídeo. Isso é tão legal. Um abraço e até a próxima. Tchau!